Estante Livros e Poemas As Pombas de Raimundo Correia Vai-se a primeira pomba despertada, Vai-se outra mais, mais outra, Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, Apenas raias sanguíne e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, Aos pombais de novo, elas, serenas, Ruflando as asas, sacudindo as penas, Voltam todas, em bando e em revoada. Também dos corações, onde a botou, Os sonhos, um por um, céleres voam, Como voam as pombas dos pombais. Num azul da adolescência, as asas soltam, Fogem, mas aos pombais as pombas voltam, E eles, aos corações, não voltam mais. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe seu like, e compartilhe.